Olá gente, mais uma pequena receita para vocês de um multiuso, na verdade para esse multiuso aqui eu poderia até fazer três receitas, porque aí ele seria bom para louça, para limpar a casa, só o banheiro, então nós poderíamos colocar vários outros ingredientes, mas hoje eu vou fazer um multiuso bem simples, tá? Aqui eu coloquei dentro da minha água amarela um litro de água e aqui eu tenho três colheres de bicarbonato de sódio, tá? Eu vou estar aqui ó, dissolvendo. Não colocou em água quente Andréia, eu não coloquei em água quente, quero ver se consigo fazer tudo em água fria e vou ver se consigo acelerar a minha... as minhas receitas ficam demorando muito. Vocês não reparem que eu tomei soro hoje, mas não vou deixar de... tá até marcada aqui também ó, mas não reparem não, isso é normal de quem é diabético, tem que ir... Então a gente mexe bastante, tá? Para dissolver. Aí aqui agora eu vou colocar um vidro, né? Um vidro de detergente de coco. Então a gente limpa... Bem... Lembra? Fiquei... A gente já vai dando uma engrossadinha aqui. É bem nata essa receita, tá? Nós poderíamos também chamá-la de detergente. Pode ser usado como detergente depois que eu falei para vocês, que a gente pode fazer... É... Várias receitas a partir de... Tá? Então aqui agora eu vou colocar duas colheres, que eu coloquei dessa aqui, de soda cáustica, que eu dissolvi. Estarei colocando aqui. Não vou colocar óleo, se você quiser botar essência você pode colocar, mas a essência do detergente de coco já tá muito gostosinha. Então aqui você pode... Então aqui você pode... Tá? A partir de... Então vocês podem esperar um, dois, três, desta receita aqui. Tá certo? Agora eu vou estar colocando 100ml de glicerina. Pode colocar glicerina bidestilada. Como eu falei que é um multiuso, a gente também pode colocar a água oxigenada. Tá? Aqui eu não tenho nem meio vidro. Pode ser que suba aqui, como também não. Tá? Então aqui pode ser um simples detergente, como um multiuso. Se eu quisesse fazer daqui um simples detergente, continuaria aqui batendo, mexendo, né? E colocando água. Eu vou colocar mais um litro. Aqui dentro já tem um litro e meio. Vou colocar mais 800ml que eu só consegui pegar 800ml ali. Mexendo. Quanto mais a gente mexe, mais ele vai pegando as pessoas. É como sabão. Essa espumadeira aqui, ela é boa, mas só que ela cria um pouco de espuma, né? A gente acaba tendo que ficar esperando pra ver, ó. Tá vendo aqui? Aqui tá um simples detergente. Tá? Detergente caseiro com soda e bicarbonato. Detergente potente. A gente pode deixar ele descansando um pouquinho. Vocês vão ver que ele vai ficar. Tem muita gente me pedindo, Andréia, faz receita de detergente. que coloque leve soda. Outros pedem que não tenha soda. Então, por aqui vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho, ó. Ó. Vocês sabem que quando a gente coloca o bicarbonato de sódio, ele já vai logo engrossando. E o importante é mexer. Eu vou ver se eu mexo com a colher de pau, ó. Pra não ficar fazendo tanta espuma. A espuma vocês já viram, né? Ó. Eu só não coloquei óleo. Pra não ficar com cheiro ruim. Ela pode ser um detergente de coco. Pode. Você pode botar aqui uma essência. Tem essência branca também. Mas é que ficou mais... Não vou dizer nem neutro. Até amarelo. Né? Então, aqui é pra sua economia caseira. Somente duas colheres de soda. Três de bicarbonato. Um detergente que aqui eu compro a 99 centavos. Então, não chegou nem cinco reais aqui. Essa receita. E você vai fazer aqui o quê? É... Dois, três e meio. Quatro litros de detergente. Entendeu? Ó. Pra uma espessura boa. Se você quiser que ele fique um pouquinho mais espesso, você pode botar a quarta colher de... De... De bicarbonato. Não há problema algum. Eu uso bicarbonato. Eu não... Não gosto de botar o sal porque às vezes parece que ele faz o efeito contrário. Né? Se colocar em excesso, faz o efeito contrário. Então, eu vou estar fazendo uma sequenciazinha de detergente. Então, gente... Aqui... Tem uma receitazinha. Já sabem que vai vir o segundo. Né? Multiuso. Ou detergente. Esse aqui o primeiro vai ser o detergente. O outro... Esse aqui é o detergente multiuso. O outro vai vir. Pra que você possa tá... Também lavando roupa. Clareando. Tirando mancha. Você deixando ele parado. Tá vendo? Descansando. Ele vai engrossar mais. E você pode botar mais água. Porque nele... O primeiro que eu fiz. Deu cinco litros e meio. Cinco litros e meio. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar colocando agora aqui na garrafa. Vou ver se eu consigo aqui colocar pra vocês. Apesar de saber que ele ainda vai mais água. Mas eu quero mostrar pra vocês. Pra não estentar, né? O caimento dele. Ele vai engrossar. Então, como ele vai ficar. Aí ele vai engrossar. Tá? Aí você pode colocar mais água. Então, aqui eu vou deixar descansar. Mas o nosso detergente já está pronto. Aí a quantidade de água, tá? Vai ser decisão sua. Se quiser colocar mais, só colocar mais. Eu tenho água aqui, ó. Eu vou colocar. Tá? Mas como eu estou procurando fazer vídeos rápidos. Então, tá aqui, ó. Seria uma multiplicação, né? De detergente. É um detergente simples. Um detergente multiuso pelo uso do bicarbonato e da soda. Tá? Tá? Então, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro dessa sequência. Tá bom assim? Deus abençoe vocês. E até lá. Bom, gente. Mais um vídeo. Fizinho. Agora eu vou fazer um vídeo. Me pediram. Para fazer o meu sabão. E logo em seguida fazer o sabão em forma. Mas pedir para fazer o sabão, assim, potente. Né? E logo em seguida fazer Então vamos lá Vamos fazer o sabor de bicarbonato com cloro Eu não recordo já ter feito não Fazer só comente com um litro de óleo Tá? 150 ml de cloro Vou colocar aqui agora Três colheres de bicarbonato Se criar caroço não tem problema não Porque eu deixei a batedeira aqui Mas creio eu que não vai não Pra poder a gente tá dissolvendo Que cheiro maravilhoso Essa espumadeira aqui que eu mexo Ela dissolve bem Um pouco de ingrediente Se você quiser uma quantidade maior Só você deixar na descrição, tá? Aqui eu tenho 140 gramas de soda cáustica Dissolvida em 100 ml de água É quente, hein? Esse tá bom aparentemente pra ficar branquinho Aparentemente, vamos ver, né? Então aqui, gente Você pode continuar mexendo Com a colher Você pode bater com a batedeira Ou com o mix Eu deixei a batedeira aqui do meu lado O meu mix O meu mix está meio chumbadinho Mas eu vou continuar batendo aqui Por enquanto com a colher Se eu modificar eu falo pra vocês Pra não demorar esse vídeo, tá? Bom, gente Pra mim já ficou Eu gosto que fique assim Tá? Como eu disse Vocês podem usar a batedeira Ou podem usar o mix Agora nós vamos colocar nas forminhas Eu passei Um tempo Um pouquinho Com óleo Se não tiver óleo Pode usar azeite Pode usar óleo corporal A própria vaselina A própria glicerina Tá? Vamos aqui colocar E daqui nós vamos fazer o sabão em pó Assim como me foi pedido, tá? Ah, André Eu não quero que ele fique com cheiro ruim Eu não tenho corante Eu não tenho Como é que se diz? A essência Então aqui Vamos pegar a colher Se a gente rastar um pouquinho Dá pra encher isso aqui também Não sei nem se vocês estão vendo Porque tá tão próximo Bom Seis potes, quase sete, porque tem um aqui que eu enchi bem, 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 bem. Vou ver se eu tiro um pouquinho daqui. Isso. Vou jogar limpezinho nele aqui. São sete potinhos. Cada um tem duzentos e cinquenta. Vou colocar aqui, ó. Um quilo, duzentos e cinquenta, setecentos e cinquenta. Tá? Vamos aguardar. Acho que ele vai ficar branquinho. Depois vamos ver a quantidade que vai dar. Opa! Pra gente estar fazendo o sabão em pó. Tá? Espero que vocês gostem. São sequências, tá? Tô fazendo a sequência do sabão em pó, sequência do detergente, sequência de a pasta. E lá vamos nós. Tá bom assim? Um beijo bem grande e fica tudo neles. Vamos lá, gente. Só nós aqui com um resultado de sabão de bicarbonato com cloro, tá? Que eu ia pedir pra fazer, pra potencializar ele, pra poder estar fazendo sabão em pó. Tá? Eu já passei a faquinha aqui. Vamos ver se ele vai soltar com facilidade. Assim, eu espero. Aí aqui, essas rebarbas aqui, vocês vão acertando. Como vai ser ralado, nem vai ser preciso, né? Então, nós vamos aqui. Opa! Sempre demora muito pra desenformar. Aqui eu não tenho esse jeitinho aí. Pronto. Mais um. Eu vou desenformar e quando estiver tudo desenformado, eu volto. Então, gente. Tá aí, ó. Pronto o nosso sabão. Tá? De bicarbonato com cloro. Agora nós vamos deixar ele no tempo de cura, que tem que deixar. Eu fiz ele ontem e já fui tirando logo, tá? Eu vi que ele tem algumas partes dele ainda que ficou aqui ainda um pouquinho mole. Eu não sabe que eu não escondo. Então, porque eu tenho muito medo de tirar já quando tá endurecido nessa forma. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aproveite. Tchau. 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 Tchau.